Olá, meu nome é Bruno Avila, eu sou especialista em marketing e hoje eu vou responder pra você uma pergunta que chegou aqui pra mim, falando o seguinte. Bruno, qual é a melhor maneira de lançar uma mentoria? É fazendo um desafio gratuito, um webinar ao vivo, um lançamento clássico, através de lives, de vídeos, como é que é? Como é que faz? Bem, a primeira coisa que você precisa entender é a relação entre tempo de conversa e a decisão de compra. Essa relação funciona da seguinte maneira, pra cada mil reais que você quer que alguém gaste com você, este alguém precisa consumir uma hora de conteúdo seu. Vou repetir, pra cada mil reais que você quer que uma pessoa gaste com você, você vai ter que arrumar algum jeito pra essa pessoa passar uma hora ouvindo você sobre o que você quer vender por mil reais. Agora, claro, não precisa também ser um consumo de conteúdo assim, de uma vez. Pode ser parcelado, 5 minutos ali, 10 minutos ali, 20 minutos acolá, ou pode ser um vídeo de uma hora, todo consumido de uma vez, ou uma hora, ou duas horas, ou três horas. Então vamos lá, se você quer que alguém, digamos, queira comprar a sua mentoria ou consultoria por 10 mil reais, como é que você vai fazer? Mas antes de eu dizer pra você como é que você faz, cara, eu tô vendo aqui no joinha, ó, no joinha você não tacou o dedo, você tá aqui no vídeo até agora, imagino que você esteja gostando desse assunto. Então taque o dedo no joinha, porque aí você me ajuda a mostrar pro YouTube que esse vídeo aqui tem relevância, e assim a gente leva esse recado pra mais e mais pessoas. Legal? Deu a curtida? Bacana? Então vamos falar aqui sobre como é que a gente vai fazer pra que você venda uma consultoria de 10 mil reais, né? Sabendo desse conceito de que a cada mil reais que você quer que a pessoa gaste, você precisa de uma hora de consumo de um conteúdo seu. Sabendo disso, o que você vai fazer? Essa pessoa, você já deve ter feito o cálculo aí que essa pessoa vai precisar consumir 10 horas da sua conversa, né? Então você vai olhar pra essas 10 horas e vai ver assim, pô, isso aqui facilmente daria 3 dias de live, né? Cada live com 3 horas, ou 4 dias de live, ou uma série de 4 vídeos, cada uma com 2 horas, ou um evento presencial que seja de 2 dias, ou então uma manhã, uma tarde, uma noite. Por isso que é muito comum quando você vai em eventos, principalmente eventos de marketing, eventos desse assunto, você sempre tem uma venda de mentoria. Porque uma vez que você passou ali 10 horas com a pessoa, ao vivo, né? Vendo a pessoa, vendo que ela é uma pessoa confiável, você vai se prontificar e vai comprar uma consultoria sem medo, né? É claro que não é todo mundo, mas sempre vai ter aquele que vai querer uma consultoria. E aí, essa pessoa só vai conseguir fazer isso, cara, se passar um tempo com você. Ela não vai acordar e, ah, vou comprar uma consultoria de 10 mil reais. Não é assim, né? Tem que ter um tempo. Um evento de 10 horas é uma forma. O lançamento com vários vídeos é uma forma. O lançamento com várias lives é também uma forma. Então, tudo depende de quanto você está cobrando também, né? Então, a primeira coisa que você tem que ver é qual o preço do seu curso, do seu programa, do seu produto. Qual o preço disso? Então, digamos que se o seu produto é, sei lá, 400 reais, você precisa de menos esforço para vender esse produto. Se você tem um de mil reais, o esforço já é maior. Dois mil reais, o esforço já é maior. Agora você entende que, para eu criar confiança, eu preciso de mais tempo de conversa para criar essa confiança. E assim, você vender um produto de alto valor. E agora você já tem um parâmetro, né? Se o seu produto custa cinco mil reais, então você vai ter que ter cinco horas de papo. Se é uma mentoria de dez mil reais, você tem que trazer a pessoa para ouvir você durante dez horas. Então, se você olhar para isso dessa maneira, aí você vai saber estruturar da melhor forma o seu lançamento, o seu webinar ao vivo, enfim. Se você quer ver isso aí em ação, cara, eu vou trazer essa playlist aqui, ó. Olha essa playlist aí. Veja lá como é que funciona. É micro consumo, é cinco minutos, dez minutos, né? Vários videozinhos. E você pode ver nesse processo aí como é que isso funciona. Vai lá, eu acho que você vai aprender muito com isso. E se você gostou desse vídeo, cara, taque o dedo na minha cara, se inscreva no canal. E eu espero você lá na playlist. E se você gostou desse vídeo, cara, taque o dedo na minha cara, se inscreva no canal.